misture folha de louro com camomila e você não vai querer outra receita e antes das dicas de hoje deu seu like se inscreva em nosso canal e ative sininho para receber notificações de novos vídeos poucas pessoas conhecem essa receita caseira a folha de louro misturada com a camomila forma uma infusão que ajuda a aliviar a dor melhorar a qualidade do sono controlar o diabetes evitar problemas estomacais e muitos outros benefícios que eu vou te contar no vídeo de hoje essa mistura é muito boa para quem já passou dos 40 e muitas pessoas têm esses dois chás em casa porém por desconhecer seus benefícios acabam não utilizando mas antes de contar como preparar esse chá conheça os benefícios desses dois ingredientes começando pela camomila camomila a camomila é uma das mais antigas ervas medicinais conhecidas e acredita-se que o interesse por ela tenha surgido devido ao seu aroma intenso isso levou à descoberta das diferentes propriedades que tornaram seu chá tão famoso a camomila é atualmente uma das plantas mais consumidas na forma de chá chá de camomila e anti-inflamatório a camomila é um poderoso agente anti-inflamatório graças a longa lista de compostos químicos e antioxidantes em sua composição inflamação reduzida significa menor risco de dor gastrointestinal artrite distúrbios autoimunes depressão e vários outros problemas crônicos de saúde melhora o sono e alivia o estresse graças a suas propriedades calmantes e a capacidade de combater a insônia pode ser um redutor de estresse e ansiedade altamente eficaz o chá de camomila também pode aliviar a dor e aumentar a circulação a presença da apigenina que é um antioxidante natural auxilia no funcionamento dos receptores cerebrais promovendo assim a sensação de relaxamento e consequentemente a melhora do sono auxilia no controle glicêmico o chá de camomila auxilia na prevenção de diabetes porque previne os picos de açúcar no sangue promove o bem-estar o efeito calmante do chá de camomila auxilia na prevenção e no tratamento da ansiedade e da depressão fortalece o sistema cardiovascular a camomila conta com flavonoides substâncias que ajudam a reduzir os riscos de doenças doenças das artérias coronárias entre outras enfermidades que podem acometer o coração e o sistema circulatório agora eu vou te falar do outro ingrediente do chá que são as folhas de louro mas antes de continuarmos se é sua primeira vez por aqui comente de qual cidade você nos assiste pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas a folha de louro ajuda no processo de digestão contribui para a produção da bilis através do fígado estimulando as enzimas digestivas então se você sofre com problemas digestivos a folha de louro é uma grande aliada as várias vantagens da folha de louro podem ser atribuídas ao seu rico valor nutricional essas folhas são extremamente ricas em vitaminas como cobre potássio cálcio magnésio zinco ferro selênio e manganês a folha de louro também ajuda a fortalecer a imunidade os músculos e a visão o chá da folha de louro ajuda a amenizar o estresse e ansiedade muitas pessoas gostam de tomar um chazinho para relaxar a mente isso realmente funciona principalmente quando você usa a planta certa para o preparo a folha de louro por exemplo consegue surtir um efeito calmante mas sem causar sonolência por isso ela é perfeita para quem está passando por um período de estresse precisa relaxar mas sem perder o foco consumir chá da folha de louro na hora de dormir ajuda a induzir o sono adequadamente e dar mais qualidade para ele para que você possa descansar e ela atua como um diurético natural outro ponto positivo da folha de louro é que ela atua também como diurético hidratando o organismo combatendo inchaços e a retenção de líquido por conta de suas propriedades diuréticas a folha de louro também estimula o funcionamento do sistema urinário benefícios cardiovasculares da folha de louro os seus fitonutrientes poderosos fornecem proteção contra doenças cardiovasculares tais como ataques cardíacos e derrames elas contém compostos valiosos como a rotina salicilatos ácido cafeico e fitonutrientes que impulsionam a saúde do coração e melhoram a função cardíaca folhas de louro ajudam no tratamento de infecções nos rins e até mesmo nas pedras dos rins as folhas de louro são aliadas para quem sente dor louro elas contém eugenol um composto que atua como um agente anti-inflamatório com seu consumo é possível reduzir inflamações em todo o corpo especialmente nas articulações e agora que você conhece os benefícios da folha de louro e da camomila veja como preparar esse chá com esses dois ingredientes você vai precisar de quatro folhas secas de louro uma colher de sopa de camomila e 500 ml de água coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo quando levantar a fervura desligue o fogo tampe e deixe infusão por 10 minutos pronto você pode tomar duas vezes por dia uma no final da tarde e outra 30 minutos antes de dormir espero que você tenha gostado desse vídeo foi muito bom você ter ficado até aqui comigo a sua companhia foi muito importante me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas e que deus abençoe você e toda a sua família